Nesse vídeo a gente vai analisar mais um tênis da China, mostrar pra vocês se realmente tem qualidade, mostrar se realmente isso aqui cumpre o que promete. Quero passar aqui pra vocês meu feedback sincero, meu feedback real, então vem comigo. Olha aí galera, produto lacradinho, não vou enrolar muito não, tá? Já vou direto começar a abrir caixa aqui. Veio mais coisa, pra vocês terem uma ideia pessoal, esse produto aqui não foi taxado, veio outros relógios aqui, ó, veio dois relógios aqui dentro, que isso aqui vai ser pra outro vídeo, beleza? E mais o tênis ainda, tem gente que tem medo de importar só o tênis, tá ligado? E aqui veio outros produtos junto, e nenhum desses produtos aqui foi taxado, aqui só pra você perder seu medo da importação. Tem que saber também se o tamanho que eu pedi dá certo né pessoal, porque o tamanho chinês todo mundo sabe que é um pouco diferente do padrão brasileiro, vou estar comentando sobre isso também pra quem tem dúvida. Olha aí, aparentemente parece muito bonito, ele não vem com caixa, a maioria de tênis chinês não vem com caixa, caramba, é bonito, certo? Eu vou fazer vídeo depois aí de um mês de uso, dois meses de uso, será que é costurado? É estranho? Olha aqui, interno, é aquele material aí que você tem em tênis caro né, pelo menos eu tenho um Nike aqui, eu paguei mais de 600 reais aí, nenhum Nike com esse material aqui ó. Eu vou colocar ele aqui pra vocês olharem melhor, né? Tem que colocar no pé pra ver se serve no meu pé, porque eu pedi pelo tamanho dos centímetros. Deixa eu ver se esse produto é costurado por dentro, é costurado até a palmilha aqui pelo jeito, é doido né, não é possível não que eles costuraram a palmilha junto, não, não, costuraram não. Essa é a palmilha do tênis e na parte de dentro, pra vocês verem, é costurado, certo? Olha só o tênis, não sei se eu vou conseguir mostrar. Tô com uma webcam aqui pessoal, tá à noite, olha lá. Vou vir aqui nessa câmera pessoal, olha só o tênis, olha só que top. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Aqui dá pra vocês verem melhor, certo? Pessoal, é o seguinte, primeiras impressões aqui do tênis, muito boas, sério mesmo. Meu feedback sincero aqui que eu sou real com vocês, tá? Se for ruim, realmente eu passo pra vocês aqui. A qualidade do tênis, acabamento aqui muito bom, não achei rebarba nesse tênis aqui, certo? Ele é todo costurado e colado por dentro, beleza? Vem essa etiqueta aqui, escrito essas palavras. Do outro lado também vem essa etiqueta azul, certo? Vou mostrar um pouco dos detalhes aqui pra vocês. Ele tem essa parte aqui um pouco mais alta. Realmente o tênis é bonito. Na loja que eu comprei, eu vou deixar o link dele na descrição, caso vocês queiram olhar. E a questão do tamanho, como é que faz, Rafael? O que que eu faço? Ó, você pega a língua do seu tênis brasileiro, vai tá escrito assim, ó. É CM, que quer dizer centímetro, 27.5. Bem aqui, ó. Aqui na tela do Aliexpress eu vou ensinar como é que funciona corretamente pra vocês não errar o tamanho. Tem várias numerações aqui, ó, 44, 43, 42. Aqui em 44 tem o tamanho centímetro, ó, 27.0. Tá 270, mas é 27.0 centímetros. Ah, Rafael, mas você falou que o seu era 27.5 lá no seu tênis brasileiro. Mas não tem nenhum outro número maior aqui. Eu comprei esse 27.0 aqui mesmo e deu certinho. Pra quem usa 42, esse 27.0 vai dar certo. Pra quem usa mais do que 42, não tem como comprar esse tênis aqui. Porque não tem pra você, entendeu? Esse tênis aqui, ele foi limitado até 42 centímetros, beleza? Se você calça 41, você vai usar o 43. É dois números maiores, tá, pessoal? Traduzindo aqui. Se você calça 41, 41, 42, 43. Então sempre vai ser dois números maiores que você vai comprar. Se você calça 40, você vai comprar o número 42. Se você calça 39, você vai comprar o 41, certo? E assim sucessivamente. Mas primeiro você olha o centímetro aí do teu pé. E aí faz a comparação do jeito que eu tô falando aqui. Dois números maiores que não tem erro pra você comprar. Lembrando que esse tênis aqui só é até 42 centímetros. Tem outros aí que se você calça 44, você vai conseguir comprar. Mas aqui, nesse tênis aqui, não. Beleza?